Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho para mostrar duas novidades que eu comprei que provavelmente vocês não devem achar no Brasil, mas que são uma mão na roda. Hoje eu estava até falando sobre uma delas comentando no canal no YouTube. Então vamos lá mostrar as duas novidades aqui para vocês. A primeira coisa é essa aqui. Vocês sabem o que é essa caixinha bonitinha aqui? Eu estou monitorando a imagem aqui no iPad e às vezes eu vou estar olhando para baixo por causa disso. Pois bem, isso aqui é um teleprompter. Você sabe o que é um teleprompter? Teleprompter é aquele aparelhinho que fica na frente da câmera e passa o texto todinho para você. E você vai lendo ou quem você estiver filmando vai lendo e explicando as coisas. Esse aqui é um teleprompter portátil, miniatura, super bem acabado. E ele é dessa marca, ele vem nessa caixinha aqui. Ele é o Parrot, é um teleprompter portátil, todo em plástico, com vidro de 75% de reflexão excepcional. Bom, como é que você usa isso aqui? Super fácil. Basicamente ele vem super protegido, né? Então ele tem aqui a tampa frontal, você já viu o vidro lá dentro. E ele tem a tampa traseira. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Prontinho. Então está aqui o teleprompter pronto para uso. Portátil, você joga na mochila, em qualquer lugar. Ele vem com vários anéis adaptadores. Então ele tem, vai de 40 a 82, uma coisa assim. Tem vários, vem completo com vários anéis dentro dele. Esse aqui é o ideal para demonstrar usando a minha GH4 e a minha lente Sigma Art 60mm. Então eu vou rosquear aqui. Eu já usei dois anéis adaptadores, um maior e um menor. Prontinho, tá? Então eu já coloquei, você vê que é como se fosse um parasolzinho. E você vem aqui, ó, e encaixa o teleprompter na lente, tá? E está aqui prontinho para uso. O que você precisa agora é um celular que você vai encaixar aqui e um controlador, que pode ser um controle remoto ou um outro telefone para controlar o celular aqui. Deixa eu mostrar como é que fica. Pois bem, depois de colocado aqui, você abre essa parte de baixo. Eu seguro, eu vou segurar ela aqui com todo cuidado. Não é muito bom demonstrar isso aqui assim não, mas acho que vai dar para fazer. E encaixa ele aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um iPhone X, mas praticamente qualquer telefone vai servir bem. Então aqui você já tem o teleprompter montado. Então você passa o texto aqui, está meio torto aqui, porque eu também não estou vendo. Você pode usar a câmera na mão, você pode colocar num tripé ou numa haste, inclusive para fazer transmissões ao vivo. Super prático, super portátil, não pesa. Você consegue segurar a câmera como se fosse simplesmente um matbox na frente. Excepcional. Muito bem acabado, eu gostei muito. Deixa eu desmontar ele aqui rapidinho. Então para desmontar faz o serviço inverso, quer dizer, tirou o telefone, soltou o prompter, o TP. E aqui você já vai encaixar a capinha de proteção na frente, opa, isso, e a tampa na parte de trás. Prontinho, pronto para levar para qualquer lugar, coloca na mochila, levinho, pesa muito pouco. Esse aqui é o Parrot Teleprompter. Vou mostrar a caixa aqui para vocês. Aqui dentro vem vários anéis adaptadores. Você compra na Amazon por mais ou menos 100 dólares. Você pode comprar também um controle remoto, em alumínio, tipo o que vem na Apple TV antiga, ou você pode usar um iPhone ou um outro celular para controlar o celular que está no teleprompter. Excelente acabamento, espetacular, super recomendo. E claro, você pode usar o meu serviço de reenvio para mandar ele para o Brasil. Então se você não encontrar no Brasil e quiser que eu mande, é só consultar como é que funciona lá na página, tem todos os detalhes lá no canal. Beleza? Bom, vamos seguindo. Agora vou falar um pouquinho sobre bateria. Pois é. Eu estou usando a GH5 para gravar esse vídeo e estou com a GH4 aqui. Um dos problemas da GH4 e da GH5 é que quando você começa a utilizar Wi-Fi, Bluetooth e essas coisas todas, você começa a ter um gasto de bateria muito grande. Então eu, por exemplo, estou com várias baterias aqui que eu estou gravando hoje o dia inteiro e já descarregaram várias baterias. Isso é um saco, porque você tem que ficar interrompendo toda hora e ter muita bateria. E às vezes essas baterias genéricas que você compra, elas não são boas e rapidinho elas acabam. O poder de memória é delas, o poder de carga. Então para resolver esse problema, eu comprei isso aqui. que na verdade é um kit, está vendo? Ele é um adaptador de energia que serve na GH4 e na GH5 e ele vem com o adaptador de tomada. Então ele tem um fio legal, com tamanho legal, um plugue e encaixa perfeitamente tanto na GH4 quanto na GH5 porque elas têm um modo de você passar esse fio. Deixa eu mostrar aqui. Você encaixa a bateria aqui, travou no lugar. e aqui na frente ela tem uma pecinha de borracha. Colocou a pecinha de borracha, ela permite a passagem do fio e você está com ela prontinha para uso. Você pode colocar a câmera em um tripé ou até mesmo usar na mão, só protegendo legal o fio e a conexão com a energia. Isso aqui obviamente vai te dar liberdade para você gravar o quanto tempo você quiser, limitado apenas pelo cartão. E você pode também utilizar para transmissões ao vivo, quer dizer, é bem legal. O pessoal que fica me perguntando, dá para usar DSLR em transmissão ao vivo? Está aí uma solução. Esse adaptador de bateria vem com esse tijolinho, com transformador AC, que conecta nele. Tem uma conexão bem legal aqui, um pluguezinho bacana. E conecta na tomada. Está um fio razoavelmente longo. Não é muito longo não, mas dá para ligar em uma extensão e utilizar ao vivo. O conjunto, ele custa na Amazon, eu paguei 20 dólares, eu acho. Talvez eu tivesse um descontinho, uma coisa assim, 20 dólares. Ele varia de preço entre 20 e 25 e também está aí um grande produto para mandar através do serviço de reenvio aqui do canal. E obviamente se você estiver vindo aqui nos Estados Unidos visitando a gente aqui, você pode comprar diretamente na Amazon. Valeu a dica? Isso aí, achei que vocês iam gostar. Não esquece de assinar o canal se você não assina e ligar aquele sininho lá para receber as notificações. Beleza? Forte abraço, até a próxima.